Olá meus irmãos, que maravilha nós estarmos aqui mais uma vez para o nosso diário do evangelho. Todos os dias nós estamos aqui compartilhando o evangelho diário. Então, se você não acompanha todo dia, eu te convido a estar aqui com a gente todos os dias. E para você que está, eu te agradeço de coração. Todos os dias eu recebo mensagens lindas de pessoas que nos acompanham aqui no evangelho diário. E é muito gratificante para quem está aqui desse lado da câmera, do vídeo, saber que aí do outro lado as pessoas estão acompanhando, estão seguindo e que a palavra do Senhor está tocando os corações. Muito obrigada. Hoje é dia 13 de maio, que dia lindo hoje para nós católicos, que é o dia da nossa querida Nossa Senhora de Fátima. É o dia das aparições, né? A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ela que aparece para os pastorzinhos lá na cidade de Fátima, em Portugal. É uma aparição tão bonita esta e que muitas pessoas são devotas de Nossa Senhora, inclusive eu, né? Devotas de Nossa Senhora de Fátima, por toda a história das aparições, pelos milagres que foram acontecendo durante as aparições. O último milagre, 70 mil pessoas acompanharam o milagre do sol. É muito, né? É muito impressionante tudo isso, toda essa história, os segredos que ela deixou, enfim. Hoje aqui no nosso canal nós temos um vídeo contando um pouquinho sobre a história das aparições de Fátima, sobre os pastorinhos, né? E no final desse vídeo tem uma oração muito bonita que se chama Oração para Alcançar uma Graça. E hoje, sendo o dia dela, é um dia lindo para alcançar graças, para pedir e alcançar graças. Então, acompanhe, está aqui no nosso canal, procura ele aí. É o encerramento da novena de Fátima. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, quinta semana da Páscoa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 15, os versículos do 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele. Esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Eu acho muito bonito essa pedagogia de Jesus, quando ele vai nos explicar alguma coisa e alguma coisa profunda. E ele quer colocar assim, palavras simples, que todos possam compreender. Então ele usa imagens do povo, imagens que as pessoas simples entendiam e nós também. Ele usava a imagem da rede, da pesca, ele usava a imagem da ovelha, do pastor. E aqui ele usa uma imagem linda, que é a imagem da videira. Quem conhece uma videira, quem já viu uma videira, sabe que ela é a árvore que dá a uva. E ela cresce amarrada num tronco e os cachos de uva pendem. São bonitos e bonito de ver uma videira quando ela está dando frutos, né? E na região onde Jesus morava, tinham muitas videiras. Então ele usa essa expressão pra dizer que ele é a videira, né? A uva, que é o frutinha, a frutinha é o fruto final, ele não nasce se ele não estiver unido ao tronco, ao ramo, que chega lá na base, que vem e desce na terra, que é a raiz. A uva não vai nascer sozinha, do nada. Ela precisa ser alimentada por essa seiva que vem e sobe até chegar na fruta. Isso somos cada um de nós. Nós precisamos nos alimentar de Jesus Cristo, estar unidos a ele. Porque ele mesmo disse aqui, sem mim, nada podeis fazer. Nada, nada mesmo. Você pode até falar assim, eu sou o dono da minha vida, eu vou fazer do jeito que eu quero, não preciso de Jesus na minha vida, eu me viro. Sim, você vai conseguir alguma coisa sem ele. Lógico que vai. Mas você não vai ser feliz. Você não vai se realizar. Você às vezes vai dar com os burros na água, você vai fazer coisas que você vai se arrepender. Vai ser tudo meio que errado na tua vida. Porque sem ele, você não vai conseguir nada. Nada mesmo. Nada no sentido espiritual, nada no sentido de felicidade, nada no sentido de realização, sabe? Você vai ser infeliz. Agora com ele, pode até ser que as coisas sejam difíceis, que você tem que lutar. Mas você vai ser feliz por dentro, você vai se realizar. Porque com ele, tudo você pode. Eu encerro aqui. E eu desejo que hoje, esta quarta-feira na sua vida, seja de bênçãos. E que nós estejamos cada vez mais unidos a Jesus. Por esta seiva que nos alimenta. Que é a união com ele. Que ele seja a nossa videira e que nós sejamos os ramos. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus. Manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto